São inúmeros os recursos e conhecimentos científicos disponíveis, mas nem sempre é fácil se chegar a esta informação de forma simples e rápida. E se conseguisse quebrar esta barreira e ter a informação que realmente necessita para o sucesso do seu projeto? A plataforma SCAN é uma rede social feita a pensar em todas as áreas envolventes do setor agroalimentar, ambiente, floresta e mar, permitindo-lhe o acesso aos conteúdos e aos profissionais do setor de forma simples e rápida. Tudo num só lugar. Aqui pode publicar conteúdos e partilhar os seus eventos, com a possibilidade de fazer o upload de imagens e documentos para enriquecer a sua publicação. Pode votar nos conteúdos que mais gosta e comentar. Além de lhe permitir relacionar-se com pessoas do seu país, a plataforma SCAN dá-lhe a possibilidade de se relacionar com os profissionais dos países de língua portuguesa, colocando os seus futuros parceiros internacionais à distância de um clique. Alargue a sua rede de contactos, procure interesses em comum, estabeleça parcerias e faça crescer o seu projeto além fronteiras.